Bom dia, seja bem-vindo ao nosso curso técnico de secretariado e aqui é aquela hora, aquela parte do curso em que você realmente aprende a escrever conforme vai mandar a sua nova profissão. Então, sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. É muito bom começar a semana com a língua portuguesa estruturada na redação, porque a redação é parte, gente, a redação é a prática da língua portuguesa, né? Então, não tem como a gente ficar, não tem como você desassociar esses dois elementos, língua portuguesa de redação. E lembrando que a redação não é só a parte escrita, oralidade também em redação, o que falar, como falar, o que escrever, como escrever. Então, hoje a nossa aula, a nossa base de aula é exatamente esse conteúdo. Hoje vamos falar sobre a comunicação escrita e as suas formalidades. E se você entende a comunicação escrita, claro que você aplica também na oralidade, certo? Afinal de contas, comunicação é o fator essencial de qualquer um que deseja trabalhar no coletivo. Todo trabalho é coletivo e é preciso que haja a comunicação. Eu vou dar bom dia aos meus polos aqui que estão conectados com a gente. Bom dia, Alvorada do Gurgueia, terra do melhor churrasquinho que eu já provei na minha vida. Belém do Piauí, Betânia do Piauí, brasileira, meu Deus, só cidade que eu adoro. Coivaras, Domingos Mourão, Domingos Mourão, estivemos aí no último dia 21. Fartura do Piauí, Isaías Coelho, sejam bem-vindos. Bom dia, Alvorada do Gurgueia. Lembrando aqui que eu estive hospedada outro dia aí, né? Aliás, fiquei em Cristino Castro, na verdade, mas o meu churrasquinho preferido ainda é em Alvorada do Gurgueia, né? Tem um churrasquinho de porco, meu Deus do céu, não tem nada que se compare, tá bom? Vocês todos que estão conectados aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre essa, sobre a difícil arte da comunicação, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, vamos tratar logo do que estamos falando, comunicação escrita e as suas formalidades. Já sabe, eu sou a professora Idalene Pinheiro e faço com vocês aqui esse curso técnico de redação para secretariado, tá bom? Acompanhe aqui a nossa aula, porque hoje vamos falar sobre as formalidades, as formalidades da língua escrita. E lembrando, se você aprende a formalidade da língua escrita, você termina aplicando também a língua oral. Afinal de contas, nós, seres humanos, somos os únicos de todos os animais que se comunicam, que sabem estabelecer comunicação oral e escrita, além dos outros tipos de comunicação. Bem, a pergunta inicial para a nossa aula é essa, como melhorar a sua redação empresarial? Mas, professora, eu ainda nem comecei a fazer a redação empresarial, a escrever os textos, e eu já tenho que saber como melhorar? Olha, eu acho que todos nós já nos comunicamos de alguma forma. em algum momento você manda bilhetes. Hoje os bilhetes foram substituídos por mensagens em WhatsApp, não é verdade? Hoje os bilhetes foram substituídos, as cartas mais propriamente ditas, foram substituídas por e-mails. Hoje usamos muito a comunicação pelos textos digitais, mas não deixam de ser comunicação. Então, se você está no trabalho, com certeza você faz parte de um grupo de comunicação, de um grupo de WhatsApp do seu trabalho, e de vez em quando você tem que mandar um comunicado, um aviso, um cumprimento, cumprimentar os colegas que estão aniversariando. Então, na elaboração desse texto, você precisa ter cuidado não só com o que escreve, mas também com o próprio corretor automático, né? Porque muitas vezes a gente está digitando um texto e quando publica, o corretor faz alguma alteração. Então, hoje a aula é para promover essa comunicação formal, a comunicação escrita e as formalidades. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Como melhorar a sua redação empresarial, sua redação oficial, aquela comunicação que tem que ser impessoal. Quando você fala do empresarial, deixa eu pegar minha caneta, está aqui. Quando a gente fala de empresarial, estamos tratando de uma comunicação informal, tá bom? Vou tirar o in, consertando aqui para vocês. Estamos falando de uma comunicação mais formal. Você sai do informal e passa para a formalização da língua. Primeiro foco que você tem que ter em vista é o seu interlocutor, certo? Primeira coisa, antes de fazer qualquer texto, você tem que observar quem é o seu público, para quem vai aquele texto, com quem você está se comunicando. Se é com uma empresa, se é com uma pessoa, se são com os colegas, né? Isso se dentro do grupo dos colegas também tem a diretoria, se estão todos juntos ali. Então, nós temos que ter muito cuidado com quem é o nosso interlocutor. Por quê? Primeiro, conhecer a audiência, ou seja, conhecer para quem você está escrevendo, torna a escrita mais eficaz. Você vai saber exatamente quais palavras, com quais palavras você pode se comunicar, quais expressões você deve utilizar e você vai saber a diferença entre a comunicação formal e a comunicação informal, certo? Quando você sabe o seu público, o seu interlocutor, então você sabe distinguir o que é a comunicação informal e o que é o formal. Uma vez que é possível entender e se conectar melhor com o público e com seus interesses. Então, você vai conhecer a sua audiência, saber para quem vai a mensagem, quem são as outras pessoas que estão conectadas às suas mensagens. Eu dou essa dica não somente ao campo, para o campo profissional, tá, meus queridos. Eu também faço essa mesma dica para a gente aplicar no nosso dia a dia. Viu, professora Lúcia? Mediadora Lúcia Fátima, que está aí nos acompanhando lá de fartura do Piauí. A gente passa esse tipo de dica para você usar tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim. Quando você se candidata a uma vaga a qualquer empresa, hoje os currículos são online, né? A gente sabe disso. Vocês recebem links, vão lá, preenchem o formulário. E antes, o RH que faz a seleção dos candidatos, criava alguns critérios para um primeiro momento. Como, por exemplo, selecionava alguns currículos e chamava aqueles candidatos a uma entrevista vaga. Hoje, continua havendo entrevista vaga, mas existe uma pré-seleção antes de você ser chamado à entrevista pessoal. E essa seleção acontece, acreditem, de maneira online. O RH hoje, quando eles pedem a sua informação, quando você coloca a sua informação no currículo, você coloca também seu e-mail. E, através do e-mail, eles conseguem entrar ou ter contato com as suas contas em redes sociais. Então, a primeira análise, uma análise psicológica, uma análise social, é feita do seu status, do seu perfil, né? Do seu perfil colocado em redes sociais. Por isso, tenham muito cuidado com aquilo que vocês publicam em redes sociais. Se tem algumas coisas íntimas, como, por exemplo, fotos com roupas menores, fotos na bebedeira, com a garotada, com os amigos. Essas fotos vocês devem privar, porque tem a opção, né? Privar apenas para amigos. Que, no caso, quem vai investigar você, quem vai te pesquisar pelas redes sociais, é uma pessoa de fora. Ele não está na sua lista de amigos. Então, ele não vai ter acesso a esse tipo de informação sua e nem precisa. E nem precisa. Se você compartilha, principalmente nos dias de hoje, queridos, postagens políticas, posicionamentos políticos, isso também pode virar-se contra você na hora de uma seleção para trabalho, certo? A empresa pode ter a sua ideologia que não vai estar de acordo com aquela que você anda postando. Então, quando você posta isso em redes sociais, é interessante também você privar apenas para contatos, tá bom? Porque assim não se torna um perfil público. Por mais que o perfil seja público, algumas postagens vocês podem colocar em modo privado apenas para amigos. Só para quem? Amigos. Porque as empresas que vão te analisar, que vão ler o teu perfil, não terão acesso a essas postagens que estão privadas apenas para os contatos, apenas para os amigos. A não ser que elas tenham seu perfil e você adicione como um de seus amigos. Aí você tem que selecionar quem realmente está colocando nas suas amizades, né? Tem vaga lá até 5 mil amigos, se você tiver em certa rede social. Mas cuidado, aquelas pessoas que pedem para te adicionar, vejam se você realmente a conhece, se você realmente a conhece antes de adicionar. Eu digo isso por experiência, tá bom? Porque de fato é o novo perfil da empresa. Estudar as publicações em redes sociais dos candidatos a emprego à vaga antes mesmo de tê-los pessoalmente para uma entrevista. Então nunca é demais a gente ter esse cuidado nas postagens. E a língua portuguesa influencia bastante em postagens de redes sociais. Saber escrever bem, como eu vou já mostrar para vocês alguns exemplos, é um pré-requisito. É tanto que perfis de pessoas públicas como políticos, como empresários, como artistas, eles geralmente contratam administradores. Como vocês já devem ter visto, né? Ah, esse fulano é o ADM de cicrano? Então, esse prefixo ADM quer dizer o administrador da conta. Mas nós, meros mortais, que não temos condição de pagar um ADM para administrar nossa conta, para saber o que pode publicar, o que deve compartilhar, para que de repente você não seja vítima, né? Isso de algum tipo de perseguição, comentários, cancelamentos. A gente realmente tem que ter, vou usar agora um termo bem paraense, né? Nós temos que ter um crivo. Um crivo quer dizer, você realmente tem que ter uma peneira, um modo de selecionar aquilo que posta, o que diz e com todo cuidado, tá bom? Sempre com muito cuidado, com muito equilíbrio. Compartilhar, comentar, curtir. Algumas coisas que são publicadas também podem acusar aí o nosso perfil em rede social. Vocês estão, vocês que chegaram agora, Padre Marcos, seja bem-vinda, turma. Vocês estão surpresos com essa informação? É novidade para vocês que as empresas vão pesquisá-los nas redes sociais antes mesmo de chamar para o primeiro contato, pois então já fica essa dica de alerta, tá? E a língua portuguesa usada nas redes sociais é bastante interessante, porque ela já diz o teu nível, né? Mostra para o seu empregador como é que está o seu nível de escolaridade, seu nível de pesquisa, principalmente o seu nível de atenção àquilo que escreve. Porque escrever não é pessoal. Escrever é para o público. Ah, mas eu estou escrevendo apenas um diário e o meu diário ninguém nunca vai ter acesso. Calma aí. Quantos diários não se tornaram livros públicos na vida? Qual é o diário mais famoso? Diário de Anne Frank, né? Um dos mais famosos. Então, mesmo quando você pensa que está escrevendo só para si, a gente tem que ter algum cuidado com aquilo que estamos escrevendo, com o nosso posicionamento e principalmente com a língua portuguesa. Quanto ao posicionamento, é muito fácil. Basta você pesquisar, ler um pouco mais sobre liberdade de expressão, discurso de ódio, tá bom? Você vai na internet, você estuda, lê mais sobre liberdade de expressão, discurso de ódio e depois você reveja aquilo que anda postando, curtindo, comentando, compartilhando em redes sociais, vê se se enquadra em um desses, né? Liberdade de expressão, tá tudo bem. Mas discurso de ódio pode comprometer o seu posicionamento diante de um futuro empregador, certo? Então, continuando aqui na nossa leitura, já que você está, como você tem como foco naquilo que escreve o seu interlocutor, é importante fazer uma boa escolha de vocabulário. Escolher também, se for na oralidade, o tom da fala. E se for na escrita, professora, como é que eu demonstro o meu tom de fala na escrita? Você demonstra com pontuações, você demonstra com alguns usos de caracteres também, tipo emprego de palavras em caixa alta, emprego de palavras em negrito, emprego de palavras com alguma outra fonte, com algum outro tipo de letra. Então, quando você escreve usando as pontuações adequadas, quando você escreve usando caixa alta, negrito, esses tipos de recursos que você encontra na escrita virtual, você está demonstrando para o seu interlocutor qual é o tom de voz que você está usando. Se você coloca um ponto final, você está afirmando. A interrogação é sempre a interrogação, é sempre uma dúvida. A exclamação é uma reação emocional. Você está escrevendo com emoção. E se você coloca três exclamações numa mesma postagem, numa mesma frase que você escreveu, coloca três exclamações, você mostra desequilíbrio emocional, exaltação. Então, é sempre bom saber esses recursos, porque às vezes a gente pensa que no escrever, a gente não demonstra o nosso estágio emocional e psicológico. Pelo contrário. Um outro critério de escolha nas empresas para a seleção de candidatos é na análise de uma redação. Quando você não faz os testes nas empresas, uma das primeiras provas que você passa por uma redação, ah, mas para que eu vou fazer uma redação? Por que tem redação nos concursos? Tem muita gente que me pergunta isso. Outro dia mesmo eu estava dando uma aula aqui mesmo no canal, e alguém perguntou no chat, ou foi pessoalmente... Não, foi uma aula para professores, num diálogo com professores. E teve uma professora que perguntou, professora, por que é necessário redação para concurso? Qual é a obrigatoriedade disso? Um dos fatores que leva a redação ser obrigatória hoje em concursos, principalmente quando se fala de ENEM, é o análise do perfil emocional, psicológico dos candidatos. Tá bom? Além, claro, da segurança que ele tem, da segurança que ele passa no uso da língua portuguesa, que é o fator de comunicação principal que a gente utiliza. Então, daí a viabilidade e daí a legitimidade do uso da redação para a seleção de candidatos. Ok? Continuando aqui. Então, é importante fazer uma boa escolha de vocabulário. Escolher bem o vocabulário significa selecionar palavras que vocês vão escolher. E a medida da aula aqui, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Tá bom? Com base nas pessoas envolvidas. Então, você escolhe o vocabulário, você escolhe o tom da fala, tendo como base a pessoa envolvida na comunicação. No caso, o nosso interlocutor, o público para o qual você está falando. Por exemplo, usar palavras amigáveis e palavras simples em comunicados, que são textos oficiais, que são textos empresariais, textos que vocês vão ter que aprender, vão ter que redigir ao longo de seu trabalho, seja para a imprensa, seja para boletins informativos do próprio, seja para uso interno da empresa ou para uso externo, é necessário que haja essa seleção vocabular, é necessário que haja a verdadeira aplicação da língua portuguesa formal, é necessário que se saiba o tom da fala, para não parecer agressivo, para não parecer autoritário, para não parecer desnecessário. Tá bom? Uma boa comunicação, ela não pode ser nem agressiva, nem autoritária, muito menos desnecessária. O menos é sempre mais. E essa é a próxima dica que eu vou dar aqui para vocês. Também é necessário pensar no interlocutor. Também é necessário, não. É sempre necessário pensar no seu interlocutor, a pessoa que vai receber o comunicado, a pessoa que vai ler o comunicado, como ele vai ler esse comunicado, como uma imposição, ou como um aconselhamento, como uma informação que ele tenha que saber. Então, você tem que sempre pensar no outro, de como vai chegar a sua comunicação para outra pessoa. Sempre procure mostrar aos clientes o que você e sua empresa pode fazer por eles. Então, na comunicação, você tem que ser objetivo. E, claro, se for uma comunicação feita aos clientes, sempre procure fazer isso, seja oral ou por escrito, mostrar ao cliente o melhor que a empresa tem a oferecer a eles. Olha, eu já fui atendida numa empresa privada, né? Cheguei numa clínica aqui de Teresina e a atendente que estava lá na portaria, quando eu cheguei, já perguntou assim, o que é que a senhora quer? Ora, se eu chego a uma clínica e a atendente pergunta o que é que a senhora quer, me diga se essa é a expressão de tratar um cliente, me diga se é esse tipo de atendente, de secretário que você deseja ser. Tem que ter uma linguagem correta. Pois não, senhora, em que posso ajudá-la? Olha a diferença de o que é que a senhora quer para, pois não, senhora, em que podemos, já que você responde pela empresa, pois não, senhora, ou bom dia, ou boa tarde, senhora, em que podemos ajudá-la, entenderam? A diferença da comunicação, quando você pergunta o que é que você quer, isso é agressivo, isso é agressivo, não trata bem o cliente. Quando você diz, bom dia, senhora, em que podemos ajudá-la, se você usa o podemos, você já inclui a empresa, você já mostra ao cliente que você representa a empresa. Quando você começa com um bom dia, com um cumprimento, você já mostra a cordialidade que você tem com a pessoa, em que podemos ajudá-la, ou como podemos ajudá-la, já oferecendo a mão, estendendo a mão, dizendo, venha, que nós temos algo para você, e não o que é que você quer. Tá bom? Então, nós temos que saber selecionar como estamos falando, de acordo com quem estamos atendendo. Agora, se você está na empresa, está atendendo ali na sua parte do secretariado, e chega um amigo, um vizinho, um parente, para falar pessoalmente com você, aí você pode falar dessa forma, ei, você aqui, o que é que você quer? Porque aí é outro tipo de comunicação. Ele não é cliente, ele não está ali pela empresa, e você não está o atendendo em nome da empresa. Mas se você usa o nome da empresa, saiba adequar a sua linguagem. Aqui eu tenho como exemplo, nessa charge, um dos erros mais comuns, principalmente para quem vai trabalhar com telemarketing, para quem trabalha com atendimento por telefone, para quem atende aos SACs, o que são os SACs? Você sabe o que significa SAC? É o serviço de atendimento ao cliente. Tá bom? Então, você pode estar trabalhando na empresa e ser direcionado para o SAC, para atender aos clientes. E um dos erros mais comuns que não demonstra confiança na empresa é o uso do gerundismo. Olha como a atendente fala aqui. Ela diz, Olá, sim, estou entendendo. Olha o gerundismo. Estou entendendo. O que é o gerúndio? É a terminação dos verbos em ando, indo, endo. Ando, indo, endo. Junto com o verbo auxiliar. Você usa o verbo principal e o verbo auxiliar fica no gerúndio. O que tem... Qual é a ação? Qual é o efeito de você usar o gerúndio? As pessoas estão usando isso no dia a dia. Eu já vi várias pessoas. Viu, professora? De um padre Marcos que está nos acompanhando. Obrigada, Sânia. Sânia Macedo. Obrigada, Sânia. Então, já vi pessoas usando isso no dia a dia. Quando você usa o gerúndio como essa atendente, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo. De novo, estarei transferindo. Nossos atendentes estarão, de novo, estarão lhe ajudando. Você poderia... Aí ela diz, né? Você poderia ficar aguardando. Olha o tanto de gerúndio. Estou entendendo. Estarei transferindo. Estarão lhe ajudando. Poderia ficar aguardando. Qual é o efeito de sentido do uso do gerúndio na comunicação de uma empresa? Significa que a ação nunca será concluída. Aprendam isso. Usar o gerúndio significa uma ação inacabada. Enquanto ela estiver dizendo, estarão lhe ajudando, quer dizer que você ainda não será ajudado. Enquanto ela diz, você poderia ficar aguardando, quer dizer que você vai demorar bastante tempo aguardando esse atendimento. Professora, e qual seria a forma correta? Você usa o presente do indicativo. Você usa, porque o que é o indicativo? O indicativo é uma certeza. Certo? Em vez de você falar, estou entendendo, você diga, sim, entendemos. Alô, sim, entendemos. Aí você está dando uma certeza para o seu cliente. Ao invés de falar, estarei transferindo, você diz assim, vou transferi-lo. Vou transferi-lo para o outro setor. E não estou transferindo. Se você está transferindo, você nunca vai concluir a transferência. Agora, quando você diz, vou transferi-lo, quer dizer, você já está transferindo, já será transferido. Dá o imediato, a resposta imediata que ele está procurando. Certo? Então, o uso do gerúndio, o gerundismo, hoje é conhecido, hoje é uma linguagem técnica. Muitas pessoas utilizam como se fosse uma linguagem nova e bonita e correta. E não é. Se tornou hoje um vício de linguagem e quem a utiliza na empresa está dando insegurança, instabilidade aos seus clientes. E é isso que você deseja que a empresa pense, que, aliás, que o seu cliente pense sobre a sua empresa? É a incerteza, é a insegurança, é a instabilidade que você quer passar para o seu cliente, que você acha que a sua empresa deseja passar para o seu cliente. Mas eu já assisti aula de coach, o pessoal chama de coach, aquele pessoal que treina as pessoas pela internet, né? E eu já vi coach mandando usar o gerúndio. Ele mesmo usando direto esse gerundismo. Isso demonstra o quê? Isso demonstra falta de falta de conhecimento em comunicação oficial, comunicação empresarial. A pessoa está mais preocupada em ganhar o seu dinheiro nesses cursos do que realmente formar um bom profissional como as empresas estão procurando. Beleza? Bom dia, Barreiros do Piauí. Bom dia, Beneditino. Continuando, então. Dando mais exemplos sobre a comunicação escrita e suas formalidades. Observem essas postagens em redes sociais de pessoas famosas, né? Eu trago aqui pessoas famosas porque são públicos. São perfis públicos que a gente pode fazer uma leitura. Aqui, você sabe que, geralmente, esses famosos, eles têm ADMs. Eles têm administradores para fazer essas postagens. Quando você pensa que fulano postou, não, o ADM postou. Agora, tudo que o ADM passa é associado à imagem do profissional. Então, digamos que você foi, você tem aí um curso de relações públicas, você tem curso de secretariado, e você foi trabalhar como administrador de uma conta pessoal de uma pessoa famosa. E comete gafes como essa na língua portuguesa. Por exemplo, aqui no perfil dessa celebridade, talvez o ADM escreveu a palavra ansiosa. Vou escrever em letras maiores para vocês darem uma olhada. Ansiosa, escrita com a grafia C. Você já escreveu ansioso com C? Pois não existe essa palavra na língua portuguesa, tá bom? Ansioso, na verdade, vem de ansiedade. Vem da palavra ânsia. Olha, a palavra ansioso é derivado do substantivo ânsia. Ânsia. Ansiedade, inclusive, quando você falou de ansiedade, hoje é um dos problemas muito comuns tratados pelos psicólogos, pessoas que sofrem de ansiedade. E ansiedade, que vem de ânsia, é grafado com S e não com C. ansioso com C, você poderia entender uma pessoa já velha, pegando do ancião, e nem existe, né? O ancião, que é com C, ancião que é com C. Ansioso, não. Mas, com certeza, você já deve ter visto alguém utilizando esse tipo de comunicação. Aqui nessa outra postagem, na página de uma celebridade, postou-se assim, felizmente ou infelizmente, passei o dia longe do Senhor, mas tudo bem, tem o seu porquê, que Deus o abençoe. Aqui foram duas gafes. Primeiro, o excesso do mente, né? O excesso no advérbio, no uso do advérbio, felizmente ou infelizmente. Quando você usa as duas expressões, legal, legalmente, feliz, felizmente. Apenas a segunda palavra, a segunda palavra que você usar, quando você usar dessa forma, tá bom? Em duplicidade, os advérbios. Somente a segunda palavra vai ser acrescentada o sufixo mente. Então, você diz legal, legalmente, feliz, felizmente. Então, seria feliz ou infelizmente. Aí sim, é a segunda palavra quem traz o sufixo. Não é necessário você colocar ambas as palavras com sufixo. Isso já é uma dica aí para você usar também na sua comunicação empresarial. Certo? Se tem que usar os dois advérbios, certo ou certamente, use sempre o segundo elemento com o sufixo. o primeiro fica na forma reduzida. A outra, né? A outra gafe na mesma postagem é o corriqueiro erro do uso do porquê. Porque nós temos vários porquês. A língua portuguesa trabalha com quatro tipos de porquê. Então, é interessante que você conheça os porquês. Se você tem um porquê separado e sem acento, é para fazer uma pergunta. É para dizer por que você chegou atrasado? Colocou o porquê no início em uma pergunta, é separado e sem acento. Ou você pode usar também substituído pelo qual. Pelo qual, certo? Ou pelos quais. Quero saber, aliás, por qual razão, por qual razão você faltou? Pelo qual você faltou? Pelo qual? Ou por que você faltou? Tá bom? Então, esse porquê separado e sem acento, ele é usado para iniciar e iniciar uma pergunta direta ou para substituir a expressão pelo qual ou por qual e suas variações. Nós temos também esse porquê separado e com acento. Bem, esse porquê separado e com acento, a gente vai usar, sabe onde? A gente vai usar na terminação. Peguei ainda a borracha errada. Vamos lá. Você vai usar na terminação da frase. Quando você fizer uma frase interrogativa e termina com porquê. Você faltou o porquê. Então, esse porquê é acentuado. Ok? E você usa o outro porquê. Esse porquê que foi usado na postagem, ele é uma explicação. Ele é junto e sem acento. Faltei porquê fiquei no prego. Cheguei atrasada porque o ônibus demorou a passar. Então, nesse caso, você coloca o porquê junto e sem acento. Já pensou você passar esse comunicado lá naquele grupo oficial da empresa? Chegarei atrasada porque estamos sem ônibus. Porque a minha comunidade está sem transporte coletivo. Aí você tem que usar, olha, esse porquê explicativo. se você utilizar qualquer um desses outros, você vai estar cometendo esse mico aqui diante de todos os colegas, diante de toda a empresa. E o último porquê, que é esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Ele representa motivo ou razão. Quero saber o porquê dessa balbúrdia. Confusão, né? Balbúrdia. O porquê, o motivo ou a razão. Sempre que você for perguntar o motivo ou a razão, você pode trocar motivo e razão pelo porquê com acento. Tá bom? Qual foi o motivo dessa confusão? Qual foi o porquê dessa confusão? Certo? Utilizando bem os porquês, você vai ter uma boa comunicação com o seu interlocutor sem cometer gafes. Está na dúvida do uso do porquês? Antes de publicar, confira na internet. vá lá no Google e coloque o uso dos porquês que você vai encontrar várias dicas interessantes. Uma outra famosa escreveu o que eu falei para vocês, né? O uso do gerundismo. Olha o que eu disse. O gerundismo. Ela diz, bom dia, alguma coisa. Hoje estarei fazendo. Hoje estarei fazendo. Se ela estará fazendo, ela não vai fazer. Estarei fazendo é um processo interminável. Enquanto você falar estarei fazendo, estarei passando, estaremos em contato, quer dizer que vocês nunca farão contato, quer dizer que vocês nunca concluirão o processo. O uso do gerundio é para marcar uma ação que está em processo e não tem previsão para ser concluído. É isso que você vai passar para o seu cliente, porque foi essa impressão que a cantora passou aos clientes que estavam aguardando pelo show. Ela diz, hoje estarei fazendo o show em Porto Alegre. Enquanto ela estará fazendo o show em Porto Alegre, o show não vai ser feito. Qual deveria ser a forma correta, professora? Ela deveria dizer, hoje vou fazer, porque nós brasileiros gostamos muito de usar o verbo no futuro, né? O futuro do indicativo, a gente costuma colocar assim de forma composta. Vou fazer, vou pintar, vou chegar. Ou você pode colocar diretamente no futuro, chegarei. Atenção, você coloca, olá, queridos. Queridos, não. Se for grupo de comunicação formal, você só coloca assim, bom dia, estou comunicando que hoje chegarei atrasada. Hoje chegarei, não estarei chegando. Hoje estarei chegando atrasada. Errado. Hoje chegarei. coloca logo no verbo no futuro do indicativo que fica tudo bem. Que mostra aos seus interlocutores que é o seu foco, que é a pessoa para quem você está escrevendo, que é uma ação, uma ação concluída, uma ação que não está em processo. Beleza? E tem mais. Ela também escreveu aqui, em Porto Alegre, também, às 20 horas. Olha o as, ela usou o artigo. Toda vez que você usar o as, antes de horas, esse as é acentuado. Aliás, é craseado. Tá bom? O as, antes de horas, às 20 horas, às 8 horas, a reunião será às 10 horas. Isso você vai usar muito no seu trabalho. Essa expressão verbal de as, mais as horas, vou colocar aqui às 10 horas. 10 horas. Hoje a reunião será às 10 horas. Lembre, sempre antes de horas, você coloca o as, craseados. Lembre-se, horas não é com Hs, é só um H minúsculo, nem é maiúsculo, tá bom? Não coloque nos avisos. Hoje teremos reunião às 10 horas, pelo amor de Deus. Não faça isso. Você está cometendo um atentado contra a sua profissão, contra a sua ocupação, contra o seu ofício diante daquele, do mercado que te ofereceu esse trabalho. Então, a abreviatura de horas é o H. Tem outro modo também que as pessoas costumam fazer que eu vou aproveitar, deixa. A reunião está marcada para 10 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos. Você não coloca dois pontos para separar horas de minuto. Não são os dois pontos. 10 horas, você escreve assim, 10 horas, 30 minutos, tá bom? Abrevia horas e abrevia o minuto. Não coloque dois pontos. Não é dois pontos, 30 minutos, não. é 10 H minúsculo, sem S, 30 M e N minutos. Porque se você colocar só o M, tem gente que coloca só o M aqui, olha, para demonstrar o minuto. Se colocar só o M, vira metros, tá bom? M minúsculo é o símbolo de metros e não símbolo de minutos. Então, muito cuidado na hora de utilizar essas abreviações. E teve mais um outro erro, mais um mico, olha aqui o mico dos famosos nas redes sociais, a garota disse, a garota aqui, a garota Huck, a senhora Huck, disse assim, ah, meu amor, o coraçãozinho quer dizer amor, são símbolos, há oito anos atrás, aí ele me lembrou, essa expressão aqui me lembra, sabe o quem? Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Mas uma coisa é você dizer, eu nasci há 10 mil anos atrás, numa letra de música, porque letra de música não é uma comunicação formal, porque letra de música é um tipo de composição poética. E a composição poética, ela tem licença poética, ele tem licença poética para dizer, há 10 mil anos atrás, como Chico Buarque tem licença poética para dizer, e me beija com a boca, me sorri um sorriso, tem na música do Chico, me sorri um sorriso, me beija com a boca. Ora, se você sorri, é um sorriso, se você beija, é com a boca, isso você chama de redundâncias, mas na música pode, na poesia pode, porque é chamado de figura de linguagem, é pleonasmo e é figura de linguagem. Mas você chegar num comunicado em rede social para um público de quantos milhões de seguidores tem cada famoso desse, se você tem ideia quantos milhões de seguidores tem cada um desses famosos. Então, aí que a pessoa vai e coloca há 8 anos atrás, o que é que está errado, professora? Tem muitos erros aqui, primeiro colocou o A do verbo AV sem o acento, tá bom? E esse A do verbo AV deve ser acentuado, porque o A sem o acento, A, primeiro, não existe, a não ser que você esteja colocando numa gargalhada Rá, 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 aí você coloca o A sem o H numa gargalhada com mais outras repetições. Aqui é o seguinte, ou ela diz há 8 anos, há 8 anos ele ficava ainda mais cheio, há 8 anos, sem precisar do atrás, porque esse A já indica uma ação que aconteceu no passado, tá bom? Já tem essa importância, esse sentido de haver no passado, e quando usa atrás, anos atrás, é redundante. Ou poderia dizer somente 8 anos atrás, uma das duas formas, ou diz há 8 anos, ou fala 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, é redundante. Se você escreve um comunicado dizendo que a reunião terminou há 2 horas atrás, deu mal. Já mostrou o quê? Insegurança vocabular, insegurança na língua portuguesa. Já vai servir até de comentários dentro da sua comunidade de trabalho. Os colegas já vão dizer, tu viu fulano postular, colocou lá no ofício, botou na ata, na ata de reunião, ela colocou que a reunião terminou há 8 horas atrás. Então, e se você colocar o A8HS atrás? Errou foi tudo, errou feio. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação. se comunicar com o outro é um ato de responsabilidade. Está aqui, escrever para o público é um processo de responsabilidade. E você, como secretário de uma empresa, como representante de uma empresa, tem que demonstrar, não somente para os seus diretores, empregadores, que você tem segurança de língua portuguesa, mas também para os seus colegas e principalmente para os clientes da sua empresa. A gente faz uma pausa e já seguimos com redação oficial. Já a gente volta. A gente volta. A gente volta. A gente volta. O que é isso?